Música Música Vai que vai! Música Cavalo de beudo sem nada de bebida? Tem uma cachaça aqui, hein! Agora é agora! Não, não, larga a mão! Tu tá aberto já Turminha, vamos pegar a pinga aqui Que eu preciso das duas mãos Vamos filmar a virada aqui primeiro Olha aqui Nossa senhora Lugar abençoado A pedra bonita lá Vai que vai, turminho A famosa pedra bonita Olha a pedra bonita lá Lá é morada de assombração Quantos casos de assombração não tem lá A pedra bonita lá Que pariu O Braque, o que tá acontecendo Eu tava apertando a barriguinha O Braqueara falou que Tá muito seca a beira da estrada Ele tá aguando Eu tava apertando a barriguinha Tudo desfaz, né Giovanni O Giovanni vai aparecer nos vídeos Agora, Giovanni Você não tá lembrado de mim não, velho? Eu tô lembrado de onde mesmo? Eu fiz uma costela E um porco no tacho Lá no Chico Ah, você tá brincando Você tá brincando de bola lá Depois virou na viola Foi mesmo Foi mesmo O Chico falou Vamos lá pra você fazer Vamos lá pra você fazer Chegamos cedo lá E metemos muito naquela Com o chico Tudo da hora, hein? Vamos lá e... Rapaz... Eu não vi o seu Ninguém comentou Você tem algum contato com a galera Pra ninguém zoar com você? Não, esses vídeos aí A turma sabe que eu tenho guardado Uns vídeos aqui meio... Se os caras caguetarem eu Eu tenho... Eu sou o cara da filmagem, né? Foi mal a farinha pra dar um corpo Quantos cajaranhas não tem aqui? Quantos cajaranhas não tem aqui? Eles lá falaram assim Meu Deus, cara Ô, esses caras é vergonha, né? Ficar bebeando desse jeito, cara Eu tenho vergonha de uns caras desses A minha mulher falou assim Giovanni, é a primeira vez que você vai Tipo, lá e eles bebem pinga Porque eu acompanho esse... Sim, sim, sim Eles bebem pinga Giovanni, pelo amor de Deus Não vai fazer feirinho lá Não, filho, não vou fazer Eu parei de beber pinga Longe do seu eu não bebo pinga É Pouco, bebo bastante Bebo bastante Ela vai vir Ela vai vir Amanhã ela vai brilhar comigo Não tem, gente Vai nada Ah, não, mas é Ontem eu fiz um frango xadrez pra ela Que ela tava fazendo bastante tempo Que ela tava pedindo Sim Pra mim Daí Paulo falou Não, vou fazer um agrado pra essa mulher Eu vou fazer um frango xadrez pra ela Ela vai liberar Aí meu pai não acabou de dar Aí sim Eu fiz um convidado Ah, rapaz A hora que eu montei o prato Ela, eita Já era Vai duas cavalgadas agora Pois é, não Eu tô liberado, tô tranquilo Já tô tranquilo Já fez a lição de casa Sossegado Sossegado Então é isso mesmo Não pode parar Véio Eu vejo os vídeos seus Ah, eu É gostoso demais, né? Inveja, mano Fica com inveja Mas tem que tá junto Tem que fazer uns vídeos juntos Direto Pois é Aí eu falei assim Não, uma hora Vai dar certo Eu vou andar com a hora Sim, sim, sim Eu conheço Conheço o Frank Conheço o Carlinho Conheço o Douglas Aham Aí esses meninos aqui de trás Eu não sei quem que é Mas enfim Eu conheço o pessoal O filho do Barrinha Entendeu? Mas você aqui É a primeira vez Tá saindo a cavalgada Com nós, assim, não é? Ah, é A primeira vez E o clima é gostoso demais Turma, é gente boa demais, né? É, boa demais mesmo Tá doido Eu tenho aqui em Santana Tem os meninos Que andam a cavalo aqui Mas não dá certo Sair com eles Eles, sabe? Aham Muito ruim demais Não, e aqui é uma farra, né? A galera dando risada Todo mundo amigo, né? Isso que é gostoso, né? Esse carro aí Eu tô preocupado É onde ele tá parado Eu tô preocupado Eu tô preocupado Eu tô caçando ele já É, oi Tô preocupado Aonde que ele vai, né? É onde ele tá parado Ó, turminha Aqui nós já tão virando Pra Santa Luzia, viu? Já tão descendo Chegar em Santa Luzia ali Mas é isso Mas tem um barzinho ali embaixo Tem que tomar um no bar, oi Mas todo mundo Comenta nos vídeos lá Puta que pariu Essas cavalgadas Suas é top demais Tem que tá junto com vocês Não é possível Pois é, oi E nós vamos É trazer o povo, né? É, é Trazer o povo Vou começar a trazer a turma aqui Pra eles viverem isso aqui Que é bom demais, né? É melhor que andar de carro De moto Sim Vem, vem andar de cavalo Aô Vem andar de cavalo Que é o seguinte A terra nossa Acho que é muito boa É bom demais Não, e o que o Barrinha fala Um negócio que eu nunca esqueci É o seguinte De moto Você tá prestando atenção Na estrada Você não cair De cavalo Você pode olhar as paisagens Pode olhar tudo, ó Exatamente Você contempla o negócio Você não tem que ficar Prestando atenção Só ali que você tá fazendo E outra O final da cavalgada Que eu acho que é o mais legal Que é o mais interessante É que todo mundo reunido Tá todo mundo reunido ali Tá fazendo um churrasco Tá conversando Conversa com todo mundo Não fica pessoalzinho pra lá Não tem distinção, né? Eu prestei atenção nos vídeos seus Isso Entendeu? Que não tem Ah não O fulano e tal É todo mundo com todo mundo É tudo mundo com todo mundo Entendeu? É isso aí mesmo Não, cara Eu falei Não, uma hora eu vou Não acabar E tem que cultivar isso aí Porque é difícil, né? Pois é, velho É Às vezes você vai num evento É um grupinho pra cá Outro grupinho pra lá E aqui não Quem chegar é bem-vindo E não tem erro Vamos pra cima Meu Deus Você é um menino novo Sim 26 anos 25, 26 anos Entendeu? É Fazendo isso Tocar viola, cara É puta Bom demais, né? Eu não tô em boi 10 anos, cara 10 anos eu não tô em boi Na época nossa tinha Esses caras que tocavam viola Que tocavam violão E essas coisas Hoje em dia você não pega Um menino da idade sua assim Você sai pra rua É tarde funk Celular o dia inteiro Celular o dia inteiro Não vive Isso que a gente tá vivendo, cara Não vive mesmo Olha aqui Que imensidão, né? Pois é, cara Entendeu? Não tem esse contato Com a natureza Que a gente não entende, né? E tem uma saúde do caralho Pra fazer o que quiser E não vive É Você tá nem sendo Num bicho desse aqui Você não tá ajudando Você não tá fazendo nada Você tá andando Você tá Respeitando o bicho Respeitando a natureza, né? Tudo Exatamente, cara Exatamente É o jeito do negócio Conversa Pro pessoal Que é gostoso É verdade mesmo Entendeu? Tem nada atravessado Você vê que os caras Tudo que conversa É coisa boa, né? Energia positiva Eu sou a primeira vez Que tô ouvindo vocês aqui Ninguém rejeitou Ninguém falou É Você tá entendendo? Não tem essa Nossa, quem que é esse cara Que tá chegando de fora aí, né? Não tem essa Gostou demais Eu não sou intruso Sim Não sou intruso Me convidou Mas você tem que falar Com eles primeiro Sim Porque o grupo é deles Sim Não é? Verdade mesmo Entendeu? Mas você gostou demais Eu tô fazendo serviço Com o Carlinho Lá no galpão dele Lá em Lá Que ele tira leite Lá em São Bento Sim Aí Falou Giovanni Eu vi o senhor Andando a cavalo Mas você mora ali em Santana? Eu sou de Santana Sou de Santana Aí eu vi o senhor Andando a cavalo Vamos andar a cavalo Com o meu sábado? Com quem que é? Ah não Com o Frank Nós vamos lá no Tequinho Lá no Santa Luzia Falou O Frank Andando a cavalo Que os meninos lá Que faz vídeos no YouTube Mas você tem que falar Para eles Sim, sim Ah não Mas pelo nome tem erro Os carros para andar a cavalo Eu ando a cavalo Vamos embora Mas tem que falar com os meninos Mas vê que é um grupo fechado Eu não sei Sim Não conhece Conhece algumas pessoas Mas não sabe Como é que é todo mundo Não tem amizade Entendeu? Legal Você falou Até que viu Fogão de pedra Vamos combinar um rolê lá Ficou chique demais Usar o que tem no lugar Para fazer o treino Eu vi Ele colocou uma placa Uma placa solar em cima Ficou top aquilo Eu estava falando Até que a minha namorada Isso aí E com um amigo meu O Léo Até que está na cavalgada Primeira vez que ele vem também Estava louco para conhecer E gostou demais Eu falo Tem gente que é rico Tem o carro que quer A casa que quer As roupas que quer Come o que quer E não é feliz Que não é nós Que não tem nada O que eu estava falando Sabe o que eu preciso Para ser feliz? O rancho daquele No meio do mato É isso que eu preciso Para ser feliz E nós comendo uma carne Lá e bebendo uma pinga Juntos já era Não tem outra coisa O dia que eu vim sozinho Estava cortando Isso aqui Eu parei aqui Os caras estavam aqui Sentados aqui Terceiro café Para mim Terceiro E ia escantando A árvore aqui Estava brigando Está em cima da cara Do cara aqui Fiquei aqui Uns 40 minutos Eu sozinho Percebe Sim, sim É isso não Aí deu jeito Eu passei No meio da gaiada Aqui Cara A gente vive a vida De uma tal maneira Eu falo uma coisa Eu perdi um irmão No ano passado Fez um ano Agora que ele morreu Morreu com 55 anos E trabalhava 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 demais Da conta Ele Faleceu Assim Deu um Alçubo nele Lá Ele caiu 55 anos Caiu na escada Lá Bateu Cabeça No degrau Da escada Do apartamento Dele E deu Traumatismo Acabou com a vida dele Eu falei Para que eu vou Me matar De tanto trabalhar Para que Eu tenho que viver Minha vida Eu gosto de pescar Andar a cavalo E pescar E tomar minha cerveja E bater papo E fazer amizade É o hobby É o hobby É o hobby Trabalhar Todo mundo Precisa trabalhar Dinheiro é muito bom Sem dinheiro A gente não consegue viver Entendeu A gente precisa É hipocrisia Falar que não precisa De dinheiro A gente precisa De dinheiro Mas não precisa De muito É claro Com certeza A gente precisa Isso aqui Amizade Gente boa Perto da gente Gente boa Perto da gente Isso é essencial É paz Para a cabeça Mas eu acho Que a gente Assim A gente Sendo gente boa A gente atrai Gente boa Com certeza Com certeza Se você tem algum ruim No meio de nós É só gente boa Se você está na energia boa Você só traz gente boa Se você está na energia ruim Você só traz gente ruim A vida é assim Por isso que eu falo Você vai fazer amizade Faça amizade Com gente que presta Que não presta Você deixa Sim Larga para lá Deixa passar Que não adianta nada Na vida É isso mesmo Entendeu É isso mesmo Mas olha Show de bola Estamos juntos Nas próximas Nas próximas Nós vamos Não isso de registrar Os vídeos é muito legal Fica para as próximas gerações Pois é E ninguém faz isso aqui De cavalgada Em cima do cavalo Conversando com a turma Menino da caminhonete Eu estava preocupado Se você estava no sol Se você estava na sombra Eu estava com uma preocupação Ele estava preocupado Se a saúde estava boa Olha Desde lá da virada Da terra Eu estou preocupado Com você Paulinho Agora já acabou Minha preocupação Você está bem Vem com a cerveja Vamos que vamos Turminha Vou deixar o celular Carregando Está meio que querendo morrer E já que não é Continua Vai que vai Como é que você falou? Rapaz Cadê aquele homem Da savela Eu estava preocupado Com o negócio da caminhonete Achando que ele estava No sol Não Fala aí do fogão Da próxima vez Você vai vir em cima Não Da próxima vez Nós vamos fazer diferente Eu não vou vir a cavalo Eu vou vir fazendo Um tiragosto Aqui em cima Desse fogão Aqui ó De jeito que está aqui A caminhonete Vocês vão ver só Eu sou que ele vai Aí turminha Sortei uma tropa Tudo junto A cavalada Aqui ó Comendo um silinho Agopa e a serena Juntos aqui ó Então as duas aí Comendo um silinho A erguinha da Nayara Lá na frente A erguinha do Rômulo Vamos que vamos Vamos chegar lá Junto com a Truna Para ver O que está rolando Chegamos por último Vamos ver Olha que lugar arrumado Lá já hein Vou pegar o Carregador do celular aqui Que está meio Estou carregando o celular aqui ó Powerbank Powerbank Deixa eu pegar o Coisinho do carregador também Carregando na tomada lá né Reservar o powerbank É isso Agora dá para mais tarde Vamos ver que pé que está lá em cima É isso aí Manor Lee Vamos ver que está lá em cima 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 Tchau, tchau.